Meia cinco Dá carona ou deixa no ponto O Alan de Marconi Já está aqui o primeiro, gente Pé de bode O que você tem que falar pra gente do pé de cabra Você dá carona pro pé de cabra Ou você deixa ele no ponto Pé de cabra Cara, bicho Se você é sincero Vou ser sincero, cara Dá carona, bicho Tá pagando nela? Às vezes não paga não, viu? Às vezes não paga não, viu, Vagnino? Às vezes paga Almoço Você apenas Dá carona Não pensa disso Apenas dá carona, entendeu? Ó, pra quem tá boiando Explica aí o que é pé de cabra Nem conheço Sei nem o que é O que é, Vagnino? É de cabra Aquela passageira que sobe, né? Fica ali agarrado no ferro Do lado do motorista Um rapaz bonito desse assim Cantor, né? Ainda, né? Na verdade Aquela passageira aqui Quer ser motoqueira Porque ela fica Vem ali do ladinho, né? Não, fiquei Minha namorada tá em casa Eles podiam ser direto Ainda tem que eu não tenho isso Eu nem tenho isso Eu falei Dá carona no pé de cabra Porque ele é pé de cabra de outro É Tá se enrolando Tá se enrolando Corto com você, Vagnino Corto Exatamente Cambada de canalha Cambada de canalha Vamos pro próximo O próximo é Ah Meia cinco Você dá carona pros pés na cova Ou os meia cinco Ou você deixa no ponto Levo, cara Levo, levo O Salsinho Ele tem a mania de falar Que você pega a fama sem querer, né? Porque ele teve uma época Que ele rodava atrás de mim, né? Na noventa E ele aceleradozinho, né? É Aí ele cola Ele cola Vou deixar pra ele Elétrofuro é meu Aí ele Ele coloca essa fama em mim Que eu largo Não largo não, cara Eu levo, eu levo Eu levo Levo, levo Entendeu? Muito bem, Alain Eu levo, levo Levo O meia cinco São aqueles passageiros Que já estão mais pra lá Do que pra cá Cara, o meia cinco Eu considero que é um Copo de cristal, meu Qualquer coisa quebra Muito cuidado com ele Cara, tá de paz Ó, ó Tem que ter cuidado Tirou tudo do baú, viu? Vamos pro próximo Eu não tenho que fazer nada Tô estudando Até agora foi fácil Vamos pro próximo Vamos pro próximo É só trecho Ah Paz São Paulo Transporte Você dá carona Ou deixa no ponto É uma instituição, né, cara? É uma instituição Você não vai deixar ninguém no ponto, pô? Você vai dar carona em todo mundo Vamos explicar, vamos explicar Vai, vamos lá Então, toda instituição Ela tem os bons e os maus profissionais Isso é fato, né? Isso é fato, né? A turma tem muita birra do São Paulo Transporte Inclusive, até usando um pouco Você já falou mais ou menos isso aí Eles estão lá pra corrigir a gente, né? Acho que algumas vezes Falta treinamento neles Específico Outro dia eu falei com o Renato Nosso instrutor Né? Específico pra saber Principalmente com o elétrico Interpretar O elétrico é um carro diferenciado O que eu aprendi Questão de cruzamento Às vezes você tem um cruzamento De rede Mesmo no farol Fora o amarelo Já aconteceu com o companheiro Tomar o amarelo Você tem que diminuir ele E o cara que entrou agora Na São Paulo Transporte Se ele não conhecer o sistema Do elétrico Ele vai te meter a caneta E vice-versa Né? Então Esse cara Esse cara não Ele é nem culpado Porque ele não teve Um treinamento adequado Acho que Tá faltando em muitas áreas Hoje O treinamento adequado Né? Acho que os caras mais velhos Tem muitos lá Que foram motoristas de elétrico Né? Assim falam pra mim Então essa turma já 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 Pega mais leve Sabe o que acontece Então Pelo bem e pelo mal Eu levo Porque são profissionais Eu levo Levo só profissionais Dizendo Voltando Colocando uma observação Né? Pra alguns Falta um pouco De interpretação Um pouquinho também De paciência Com os companheiros Eu vi no Assistir Pô Vagninho Você que Falou de ficar na fila Né? Não Tinha dois parques Dom Pedro Você saiu Ou Saiu Cortou o ponto Cortou o ponto Foi embora Que não tinha passageiro Não sei se foi na Radial Foi no Belém Foi no Belém Foi no Belém No Belém, né? É No Belém Os sacias tomou Querendo me pegar Querendo me alcançar Querendo me alcançar Aí eu Aí o que acontece Vai Meu cara Não tem passageiro ali No ponto de vista Não tem passageiro No seu caso Né? Eu acho que no caso dele Também não tinha Cara Eu já passei No caso dele Eu tava na frente Eu já tinha pegado o ponto Eu já tinha pegado o ponto Meu Se você foi do sistema Foi do sistema Não Não tem passageiro Vai embora Aí você aglomera Aquela fila de carro Um atrás do outro É esse ponto Que eu Concordo Os caras só querem trem E você pula isso aí Deixa aí um segundo Guilherme Eu gostaria de opinar Tira os pontos Tira Não precisa de ponto Aonde o pessoal Dá sinal A gente para Porque tudo é Tripo em cima da gente Né? É Esses dias aí Eu tava fazendo a linha Tava indo buscar a boa Tem Tem um Um cruzamento novo ali Tudo tal Onde tem um farol novo Trifásico ali perto do açaí Açaí Sei lá Como tá Tá chamando esse mercado agora Eu fazendo propaganda do cara Um caminhão Pra entrar à esquerda E eu na faixa da direita Ali tá Encostado E tem um canteiro Até quebrado Uma mureta Até quebrada lá Que já beliscaram o canteiro Cara Eu encostei ali Veio uma menina correndo Foi ontem Ontem Ela veio correndo Em direção ao meu carro E aí ela Pediu pra abrir a porta Eu sinalizei pra ela Pra ela esperar Que eu ia puxar um pouco pra frente Cara Ela nem olhou pra minha cara direito Ela olhou pro celular Assim Porque é o seguinte cara Uma Não tinha Não dava pra abrir a porta pra ela Não dava pra abrir Se eu abrisse Ia pegar a porta na mureta Não dava pra abrir Aí a pessoa não tem um pingo de senso Pra Pra enxergar a situação Eu ia sinalizar pra ela Que eu ia andar um pouco pra frente Pra ela embarcar Já veio toda ignorantona Pegando o celular Que vai ligar Que vai ligar Então E assim Nós somos orientados A não pegar fora de porta Nem Pessoas Portador de deficiência Sim Não somos orientados Nós somos orientados A desembarque Aí vai uma bonitinha dessa Com duas pernas boas Dois braços bons Correndo Cavalgando Né Aí Acha cara Que você tem a obrigação De abrir pra ela 50 metros 100 metros Depois do ponto Aí Essa mala acabada Vai ligar lá E vai falar Que você não pagou Então Vai ter razão Entendeu Aí Se por um acaso Acontecer alguma coisa Eu vou falar em primeira mão Aqui Eu vou comprar duas GoPro Duas Uma eu vou colocar em cima aqui E a outra eu vou colocar na frente ali Porque a gente precisa de defesa Mas a minha tá colocando Câmeras pra isso Entendeu Colocou câmeras Que é bom Porque Adoro as câmeras Adoro Adoro porque É Se você fazer errado Ela vai te entregar Mas É Entendeu Sim Cara É É complicado Ficar meio covarde Ficar algo meio covarde É uma próxima É verdade São Paulo Transporte Aproveitar aqui E mandar um abraço Aí pro meu cobrador Renato Deve estar assistindo Lá na cidade Tiradento Renato Você dá carona Ou deixa do ponto Pra linha 2290 Cara Eu até brinco Só se sabe Eu brinco É uma brincadeira Que tem que fazer Porque eu sou o diretor Da linha Os caras ficam bravos Os caras ficam bravos Eu chego Acabou E pra muitos Ficar Entendeu É uma linha complicada Mas você sabe Que você pega gosto Pela linha Até Tava com vontade De criar um grupo Os noventeiros Pra gostar da noventa Tem que ser noventeiro Cara Tem que ser noventeiro Eu trabalhei um tempo na Penha Oito anos Acho que quase oito anos Na Penha Sério Né E Cara Fui pra noventa E agora Depois da Ia pra noventa Assim aleatório Antigamente Depois da pandemia Eu fiquei dois anos Depois da Penha No Margarida Margarida Maria Fui pra noventa Não quero sair não Cara Você se servicia Na noventa Ó Parabéns viu Eu não tenho saco Pra trabalhar Em linha de periferia Ali é todos os pontos Que não sobe e desce Não sobe e desce Dá um noventa É Noventa Meu amigo E você aprende a andar Noventa você aprende a andar Que preconceito é esse? Não Que preconceito é esse? Eu falei de propósito Você tá demais hoje Viu mano Que liga que você faz mesmo? Mas a noventa É que não é não Carei Noventa Ele não comenta Noventa Os caras falam de noventa Que noventa é ruim Nunca trabalhou no paraíso Lá na cidade de Tiradentes Trinta e cinco Trinta e nove Dez Noventa é um anjo Cara Para É que o itinerário Não Em relação a essas linhas Cara Para Alão Para Meu Eu trabalhei no paraíso Cara Você tá louco Meu irmão Agora vocês estão A linha boa lá Vila Prudente Vila Prudente Nossa Eu amava fazer aquela linha lá Eu adorava Vila Prudente Ó O nome já Já diz né Então Lugar que existe Levava nem Vitorão Aonde existe metrô Aonde existe metrô O progresso chegou Tá 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 O clima Assim Não Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Vamos Parou Próximo Que marinha Dá caramba Deixa no ponto Pro O puxador de chip Salsicha Vou falar Pronto Melhorou bastante O puxa saco Melhorou bastante Não Melhor bastante Salsicha faz o que Agora Fala pra mim Não Melhor bastante Fica brincando Fica cabo lá O salsicha Na realidade Eu vou falar Ele é um cara Muito experiente No sistema trolo De motorista Um cara muito experiente Ele sabe Que eu vou falar A verdade Ele O salsicha Principalmente Comigo No começo Né Eu trabalho Na M Então você Quando sai Do diesel E vai pro elétrico Você apanha É diferente Por exemplo O cobrador O cobrador Que ele sai Da catraca E passa pelo treinamento E vai pro elétrico Ele já sai fera Ele vai pra rua Agora todo motorista Do diesel Que vai pegar o elétrico Ele era Nos que me xingava É Derrubar a alavanca Que não andava Trenzinho Trenzinho Entendeu Mas eu levo ele Levo ele Eu aprendi algumas coisas Com ele Eu levo Levo É a maior dureza Você tá no diesel Passar pelo Deu sorte em salsicha Esse foi o último Então é isso aí gente Esse foi Vou dar carona Ou deixa no pão Deu carona Todo mundo Eu também